Olá meninos do bem, hoje no estado eu vim te acompanhar, eu já mostrei o vídeo da caixa da cor, mas eu vou mostrar melhor pra vocês. Eu comprei por um cheiro, um adentro, este creme da Zinho, para ficar, está aqui, tem o que você tem, é de 200 mil, está aqui, está com a nova casa, eu comprei também 1, 2, 5 mil e 1, 4 mil, eu queria que 100 mil, mas benefícios, eu pedi com a zinho, eu tenho que ter 100 mil, então eu também, eu quero que 100 mil, eu não vou mostrar, eu não vou mostrar, eu vou mostrar, eu quero que 100 mil, eu vou mostrar, eu vou mostrar, eu vou mostrar, mas eu não queria que 100 mil, eu não queria, não queria, mas eu não queria, é um brilhinho, tá bom? também comprei um pão para a bunda dele, ele é 100g também tá? E aí 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 Gente, que lindo, lindo demais, muito lindo, muito lindo mesmo, muito lindo, já apareceu. Então foi isso, meu marido chegou, então beijo e até o próximo vídeo, tchau.